Galera, tamo aqui pra mais um vídeo aí da nossa série World of Life Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos fazer aí ó, uma farm de blaze hood Isso mesmo, uma farm de blaze aí Tamo aqui na nossa fornalha automática, vamos colocar aqui umas areia passar Agora vamos colocar uns carvão aqui ó, também pra caso precise Vamos deixar o negócio moer aqui pessoal Agora, nós precisamos terminar de separar os itens aqui Irei fazer algumas trapdoor, agora vou precisar de um baú, um meio bloco qualquer Um tapete e algumas tochas Agora vamos ver se os nossos vidros já ficaram prontos aqui na nossa fornalha automática Olha, tem alguns vidros aqui já prontos, eu vou pegar eles porque nós vamos precisar deles Agora nós iremos entrar no portal do Nether e vamos lá onde que tem um spout blaze Aqui, para essa direção que tem a fortaleza Se eu não me engano, lá na frente vai ter um spout blaze Tá louco, headshot Já estamos aqui na fortaleza, agora é só encontrar onde que tem um spout blaze Opa, eu acho que eu já encontrei Na mosca pessoal, olha o spout blaze aqui que eu tanto queria Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Até que enfim. Colocamos aqui o funil. Tá tudo pronto. Eu espero que funcione. Agora vamos só quebrar o vidro que está ali atrás. Precisamos subir muito rápido aqui. Mais dois de altura pessoal. Muito rapidão mesmo. E precisamos quebrar aquela tocha ali. E também... Ah não. Eles nasceram. Olha isso daqui mano. O tanto que nasceu mano. Na moral. Na hora que essa farm eu estiver mexendo com ela mano. Se não dá o tanto de coisa que está dando aqui mano. Ah não. Vou chorar. Sacanagem daí mano. Eu estou construindo isso daqui. Tá louco. É difícil pra caramba. Eu não imaginava que seria tão difícil assim. Eu fiz o tutorial aí. E quem estiver interessado aí pessoal. Tem um tutorial aí no canal. Dá uma olhada aí na playlist de tutoriais. O vídeo vai estar lá. Ai quebra essas tochas aqui. Abra aí eles vão acertar. Eu vou cair daqui. Eita piua. Quebrei todas as tochas. Eu vou comer aqui. Certo. Agora é só quebrar esses vidros aqui. Ai. Então. Ai. Vou ter que sair daqui também né. Ai ai. Meu Deus. Quase morri mano. Tá louco. Pronto mano. Farm concluída. Vamos ver se ela está funcionando aí. Tudo de acordo aí. Como deveria funcionar. Caraca mano. Olha isso. Apesar. Olha isso pessoal. Muito bom mesmo. Ou. Sério cara. Muito bom. Você deixa aqui ó. Eles vai vir aqui pra baixo ó. Já tem quatro aqui. Nossa. Eu consegui 17 só matando eles. Cara. Ah não mano. Olha o mais altandinho de Teli. Vem cá né gaiado. Será que eles não querem vir pra cá? Eu acho que eu vou quebrar esse daqui ó. Porque esse daqui está atrapalhando. Bom. Era pra funcionar né. É meio bugado. Mas funciona. Eu esperei um tempinho. Olha que eles já estão morrendo aqui. Vamos matar ele pra ver quando que essa farm rende. Vou abrir o baú aqui ó. Vocês podem ver. O baú não tem nada mesmo. Tem 28 aqui no meu inventário. Vamos matar aqui pra ver o tanto que vai render. Olha isso. Dá muito XP. E eu estou até pegando aqui mano. Nem está indo pro baú. Porque eu estou muito perto. Mas olha aqui mano. 52. Você está louco. Rende muito. Muito.